E no Téas manhã não entra não, é a instrução de um profissional Doce, doce como mel E no Téas manhã não entra não, é a instrução de um profissional Doce, doce como mel E no Téas manhã não entra não, é a instrução de um profissional E no Téas manhã não entra não, é a instrução de um profissional